Fala galerinha do canal, DigioDroid com mais um unboxing pra vocês galera No vídeo de hoje galera, vou trazer essa unboxing aqui, fera top, edição de colecionador do Farquai 4 Essa edição, Kirat Edition, edição que eu adquiri, loja Saraivas, história dessa edição aqui galera, o que acontece No grupo, já vou indicar pra vocês aí, fãs de Xbox, fãs de jogos, quer saber de notícia, quer saber de atualização, quer trocar jogo, quer vender jogo O grupo do Facebook tá galera, Xbox One BR Então vai tá na descrição aí o link do grupo pra vocês tá entrando lá E lá o pessoal sempre tá mostrando, tão postando notícias, promoções A maioria dos games que eu compro é vendo lá que a galera posta Eu sempre tô comentando, sempre tô postando novidades lá também no grupo Vou repetindo de novo, Xbox One BR, queria mandar um salve pra galera lá do grupo Eu vi essa promoção lá, 206 reais, essa edição de colecionador E na hora que eu vi, comprei na Saraiva Tinha essa, tinha também Assassin's Creed Unity Tudo pra Xbox One, edição de colecionador Do valor aí de 206 reais Edição essa que você encontra por aí, entre 599 a 499 Na Saraiva, paguei 206, tá galera Eu já vou abrir com vocês aqui pra gente não enrolar muito Essa edição galera, é uma edição muito bacana, muito especial, tá Deixa eu abrir tranquilo, tomar cuidado aqui Então galera, se você quer saber notícias assim de promoções e tudo Dá uma entrada lá, curte a página, curte lá a página da galera lá no Facebook, tá Aqui, você sempre tá sabendo de promoções lá, bem bacana Então tá aqui, tô abrindo com vocês aqui Chegou pra mim com, acho que 2, 3 dias úteis Tá, essa aqui são besteira Aqui tá a nota galera, deixa eu ver se eu consigo mostrar o valor pra vocês Ó, o valor tá aqui galera, ó Fala que eu não tô mentindo, ó De 499 por 206, tá Então tá aqui cheio de coisa Muito bacana Esse jogo eu ainda não tinha Olha que lindo Aqui só tá a caixa, sem mais nada Esse jogo galera Eu ainda não tinha ele Ó Mostrando a caixa pra vocês, ó Farquay 4, Xbox One, tá Mostrar todos os lados da caixa Aqui Ó, em cima Que bacana Atrás Tá Então tá lacrado essa edição, ó Muito show de bola Muito bacana mesmo, tá galera Eu vou só posicionar a câmera melhor aqui Pra gente efetuar a abertura aqui, tá Então vocês estão vendo a caixa aí, ó Tá, não tem muita coisa Eu vou abrir com vocês essa edição só pra vocês verem Só um minuto Bom galera, posicionei aqui Vamos abrindo essa belezinha aqui Deixa eu dar uma voltinha na caixa pra vocês verem Tá Bem bacana a caixa Ó Atrás da caixa Aqui E aqui Então tá lacrada Vocês poderam ver Galera, eu vou falar pra vocês Nesse valor aí É quase que dado, cara 200 reais Eu só não comprei A do Assassin's Creed Unity Uma que eu não tinha Mas nem uma roela no bolso E outra Que eu já tenho esse jogo No HD Que eu tirei A parte da luva Eu já tenho esse jogo do HD Ela abre por aqui, ó Que é um imã, tá Só que eu não vou abrir Por aqui Eu vou abrir aqui por cima Pra gente pegar o jogo logo de cara Tá Então Eu vou abrir assim, ó Pra não cair Como eu já conheço A galera quando abriu derrubou tudo Então Tá aqui Tá galera Aqui é o jogo Vou mostrar pra vocês Aqui é o jogo Deixa eu posicionar melhor aqui Bom Aqui a gente tem um jogo, ó Edição limitada, tá Farquay 4 Edição limitada Aqui A gente tem Um livro Um Como se fosse um livro de anotações Ó Bem bacana Tem aqui a espadinha Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Ele enrolado assim É um livro De anotações mesmo Não tem nada dentro Só algumas imagens Do Farquay 4 Tá Não tem segredo nenhum Vou guardar Esse aqui com muito carinho Tá Aqui dentro Aqui que a gente tem O mapa Acredito que seja A Kirat O mapa da cidade De Kirat Que é a cidade Que se passa A cidade fictícia Que se passa o jogo É bem grande Eu não vou Estender muito Isso aqui Mas é o mapa Da cidade de Kirat Aqui a gente tem Um pôster É um pôster Que até Eu já vi Até no jogo Galera As pessoas jogando Tomar cuidado Pra não rasgar Um pôsterzinho Também não vou Ver se eu consigo Movimentar a câmera Pra ficar fácil Aqui É um pôster Não tem muito Muita nove horas Com isso aqui não Bom Aqui já não tem mais nada Agora a gente vai Lógico Pra Estátua Que tá aqui dentro Galera Aqui fica Todo o mistério Estou posicionando aqui Então eu vou abrir Aqui assim Tá Abrindo Primeira parte Abrindo a segunda E ó A gente tem Uma imagem do jogo Tá Característica E aqui A gente tem A estátua A gente levanta Assim E Fica lá Bem bacana Na Farcar 4 Estale coisa Eu vou tirar A estátua Aqui Que é muito grande Galera Eu achei que fosse Tomar cuidado Achei que fosse Bem menor Aqui a gente tem Silica gel Tá Tomar cuidado Tomar cuidado Porque aqui Tá A estátua Muito lindo Os detalhes Bem perfeito Que bacana Muito show de bola Galera Que a gente tem As armas Elas não saem Tá Que a gente tem A espada Algumas Aqui ó Vocês podem ver As granadas Muito bacana E aqui dentro Tem uma gavetinha Que a gente abre E tem uma mensagem Que eu não sei Que mensagem Que é Deixa eu ver Se está escrito Em português Português Não está escrito Em português Provavelmente Eu coloco Traduzido Na descrição Do vídeo Para vocês Verem Então a estátua Não sei Que tipo de material Para a gente Mente um plástico Então muito bacana Aqui escrito Farquay 4 Ubisoft Tá Eu vou deixar A estátua aqui Guardadinha Bonitinha Tá Eu vou abrir O jogo Para vocês verem Se quiserem saber O que tem No jogo Vou abrir aqui Bem rapidinho Que a gente Já está finalizando O unboxing Para não ficar Um vídeo Bem longo Então está aqui Farquay 4 Um encate Do Season Pass Tá Não é O Season Pass Aqui Mas é um encate Do Season Pass A gente tem um código A gente pega Essa arma aqui Que é como se fosse Um gancho Tá Então tem aqui O código E A imagem do QR Code Para pegar pelo Knet Mais um Encate aqui Do Assassin's Creed Unity E aqui Farquay 4 Manual do jogo Tá Então é isso Eu achei Bem pouco Bem bastante pouca coisa Aqui na No jogo Em si Para um jogo Limitado Edition Então está aí Galera Muito bacana Bem show De bola Mesmo Para vocês Que queriam pegar E não pegar Não teve oportunidade Está aí Matando um gostinho Trouxe para vocês Aqui não me batam E se inscrevam No nosso canal Deixem um like Sempre um vídeo Sempre uma novidade Aqui de unboxing De De Xbox One Bastante coisa Para vocês Aqui no canal Diz o Droid Valeu Valeu E aí E aí Tchau